Como é que é a maltinha do asso? Bem, vocês estão aqui a ver um ângulo diferente porque eu varrajei uma técnica. Assim vocês estão a ver a mim, assim vocês estão a ver o rádio. Assim a minha tromba, para ali o rádio. Antes eu rasquei-me assim com esta técnica porque eu tinha dito no vídeo da montagem que ia fazer um vídeo dedicado apenas ao rádio, mostrar algumas características, algumas funcionalidades, mostrar ele aqui a funcionar mais ao pormenor, que ali foi uma leve brisa, foi mais a instalação do rádio, do alarme e do subvencido do que propriamente falar do rádio. Antes de seguirmos para o vídeo, eu quero vos dar um obrigado em nome do David da Electrocar Experts. O vosso feedback está a ser brutal. O homem recebeu pazadas de mensagens. A página, quando eu lancei o vídeo, tinha sido criada pouco tempo antes, tinha zero likes, zero conteúdo, nada. Vocês aderiram, likes, partilharam e o homem está bem agradecido. Nós vamos fazer lá mais vídeos. Eu tenho aqui umas coisas para montar que me enviaram da Banggood, que é também de onde vem este rádio. E vou tentar montar noutros carros, fazer lá mais vídeos, ajudar o rapaz, porque o rapaz merece. Rapaz muito humilde. Oficina barra ateliê, barra instalação de áudio e alarmes está a começar e eu acho que a gente deve apoiar estas empresas. Mas, agora, vamos seguir para o vídeo. Bora lá? Bora lá! Então, o que é que temos aqui? Bem, temos aqui o rádio. Vou virar agora para o rádio. Ok? Prontos. E este é o rádio. Então, ele é um Android 8.1. É um quad-core e tem 16 GB. Vocês já estão a ver aqui que ele está ligado. Prontos, mas eu vou vos mostrar. Fechado é assim. Aberto é assim. Como eu tinha dito, eu prefiro rádios manuais do que automáticos. Porquê? Todos os automáticos que eu tive, o elétrico avariou. Já era mais manual do que elétrico. Quando não avariava o elétrico, os flaps acabavam por cortar a fita do rádio. Portanto, malta, eu agora tenho no meu Toledo um assim manual e sou fã dos manuais. E não sejam preguiçosos, malta. Isto é um instantinho para fechar e um instantinho para abrir. Em termos de características, como eu estava a dizer, ele é um quad-core, tem 16 GB e o ecrã, assim, é um ecrã de 7. É um 1024 por 600 e faz 1080p em vídeo. Se a gente selecionar aqui a pen ou então o YouTube, etc., ele consegue fazer 1080p de vídeo. A potência que ele é é 60 vezes 4. É um rádio 60 vezes 4. Como vocês podem ver aqui nos settings, ele tem Wi-Fi, conseguimos ligar o Bluetooth e o menu, digamos, é exatamente igual a um telefone ou um tablet. Ele é o Android 8.1. Em termos de rádio, carregar aqui na tecla do rádio, ele apanha as nossas bandas todas, tudo certinho, não falha nada. Tem o típico problema dos rádios mais baratos que é não tem muita amplificação de sinal. Convém sempre meter um amplificador de sinal. Porquê? Eles a captarem rádio por um amplificador do próprio rádio, pá, deixa-se um bocadinho a desejar. Mas todos os rádios, digamos assim, mais baratos são assim. E não apanha o rádio ainda barato, assim, destes low cost, que apanhasse bem a rádio. O que é que a gente tem que fazer nestes rádios, que por acaso eu não fiz? É colocar um amplificador de sinal. O David tinha encomendado, mas não chegou a tempo. A gente não conseguiu montar um amplificador de sinal. Assim que chegar, a gente vai lá montar isso. Aqui de frente temos um USB e este é apenas para carregar os telefones de... É um fast charge. Lá atrás temos um outro USB que eu tenho a sair ali embaixo para ter um segundo USB. Mas digamos, este aqui é o QB. Depois aqui, para passar de música, direto ao rádio, direto à navegação e direto ao Bluetooth. Se a gente carregar aqui, direto à navegação, eu já tenho pré-definido o Waze. Vocês podem pôr o Google Maps, podem pôr o que quiserem. Eu tenho pré-definido o Waze, porque o Waze vocês já sabem que conseguem configurar aqui, para as operações stop, essas coisas todas, à maneira. Em termos de formato de vídeo, eu lê tudo. Eu lê tudo. MP4, MP3, WMA. Isto é as músicas da minha filha. Vocês já estão a ouvir. Olha para isto, coisinhas mal lindas, que a minha filha tem andado aqui comigo. E é só músicas da minha pequena. A qualidade de imagem é bastante boa. Como eu estava a dizer, ele faz 1080p e a qualidade de imagem é bastante fixe. O rádio, sim, a passar de música, é bastante rápido. A baixar assim, a carregar num menu, ele é bastante, bastante rápido. Agora, em termos de aplicações, já vos mostrei que em termos de GPS com o Waze funciona perfeitamente. Agora quero vos mostrar aqui o torque. Temos aqui esta aplicação torque, que vai funcionar com o Bluetooth do carro e com este módulozinho OBD. Vocês ligam isto à ficha OBD e ele vai aparecer aqui todas as informações que o carro tiver. Vocês podem pré-definir isto. A rotação, a admissão, o turbo, se for o caso, velocidade, líquidos, entre outros menus. Vocês carregam aqui, adicionar display, display e depois tem aqui um rol de menus que pode adicionar aqui. Porquê é que eu não tenho isto aqui a funcionar? Porque no GTI não funciona. Ok? O GTI não dá informação nenhuma por OBD com a centralina original. Por isso é que eu tenho aqui o torque, só para vos mostrar, e não tenho a funcionar. Mas se vocês procurarem vídeos no meu canal, eu tenho no toled a funcionar perfeitamente. A pressão turbo, temperatura de admissão, temperatura de raio de água, tudo. Funciona perfeitamente. Eu já ouvi dizer que em certos GTIs e em certos Cups, acho que de 2001 para a frente, ele já fornece algumas informações por OBD. Não sei, nunca testei, foi o que me disseram. Mas estas gerações de centralina de uma ficha, que é o meu Cup e o meu GTI, não informam nada por OBD que a gente consiga extrair aqui para este programa. Outro programa interessante que vocês também podem pôr aqui é, por exemplo, o NOS TV. Eu tenho, como vocês veem aqui, está ligado ao Wi-Fi, ao meu telefone. Eu tenho aqui o meu telefone a fazer de hotspot e a fornecer net ao rádio. Assim, vocês conseguem ter televisão em qualquer lado. Desde que o telefone tenha internet, vocês têm televisão. Esta aplicação é um bocadinho pesada, porque também tem canais HD, etc. Poderá mastigar aqui um pouco ao arranque. Ia mudar de canais, etc. Mas, depois dela arrancar, funciona muito bem. Vocês conseguem ver aqui as programações, estas coisas todas, o que é que deu, o que é que vai dar. Tudo à maneira. Não vê? Ele está a carregar a SIC HD e mastiga aqui um bocadinho. Até poderá não ser do próprio rádio a processar, poderá ser da internet lenta. Vocês aqui conseguem... Deixem-me procurar um canal sem ser HD para... Olha aqui o Panda. Pronto, o Panda, que é o canal que a minha filha mais gosta de ver. Pomos aqui o Panda a dar. Vocês aqui conseguem logo... Tocam aqui e põem a dar em grande. E pronto, já temos aqui o canal Panda a dar. Um espetáculo. A definição, vocês também conseguem... Ah, isto é o sinal de net que está aqui um bocadinho fraca. Eu aqui onde moro não apanha bem os 4G. E é a net que está aqui a mastigar. Por isso é que a qualidade está um bocado baixa. Vocês conseguem meter aqui pré-definida a qualidade e ela vai melhorar a qualidade. Como eu estou a emparelhar com o meu telefone e aqui estou debaixo do meu barraco, não me está aqui a chegar 4G. Portanto, por isso é que ela está a ficar aqui um bocadinho a mastigar porque não estou com a net muito rápida. Mas pronto, se vocês já viram, assim que carregou, a qualidade melhorou bastante. Pronto, já está com a qualidade mesmo à maneira. Para fechar as aplicações é vir aqui... Close All. Ah, ainda podemos fazer aqui uma coisa que é o Split Screen. A gente consegue meter aqui duas aplicações a correr ao mesmo tempo. Uma das aplicações que de certeza que vocês vão usar vai ser o YouTube. O YouTube não vai faltar nos vossos carros e é a aplicação que eu uso mais nestes rádios. Em paralelo, em paralelo com a... Deixem-me baixar aqui o som. Com o Waze. O YouTube é a aplicação que eu uso mais nestes rádios. Arrancou aqui o YouTube. Temos aqui as músicas todas. Ok, ignorar anúncios. E agora vamos pôr aqui. Isto tem em grande. Passar a música. E temos aqui... YouTube a dar. Ele dá, ele dá, YouTube a dar. Eu não vou pôr a dar som porque o YouTube corta logo isto. Corta logo a monetização por direitos de autor. Como vocês viram, também montámos lá no David a câmara de marcha atrás. Este rádio também inclui a câmara de marcha atrás. Deixem-me lá experimentar. Ver se eu não bato aqui no tripé. Marcha atrás. Ok. Aí está. A câmarazinha de marcha atrás. A qualidade não esperem full HD 1080p. Mas para fazer marcha atrás e à noite também se vê muito bem. Porque acendo umas luzinhas e vê-se muito bem. Malte, eu não sei o que é que posso acrescentar aqui mais neste rádio. Pá, em termos de menu tem o normal. É um Android 8.1. Tem as aplicações todas. Play Store. As aplicações que eu já instalei. As transferências. Chrome. Maps. Tem o normal para a gente funcionar bem. É tranquilo. O rádio é bastante rápido. Como vocês estão a ver ele. É bastante rápido. A sair. A entrar nas aplicações. É bastante rápido. E funciona bastante bem. No geral. É um rádio bastante fixe. Eu aconselhava. E é o que eu vou fazer. A colocar o amplificador de sinal. Porque ele com rádio. Falha ali um bocadinho. Mas falham todos. Ainda só houve um rádio. Eu estava a dizer que não tinha havido nenhum rádio. Mas só houve um rádio destes baratos. Que apanha muito bem. Que é o rádio que estava aqui no meu GTI. E surpreendentemente. Ele era muito barato. E funcionava muito, muito bem. Em termos de amplificador de rádio. De sinal. Agora. Eu vou deixar na descrição o link deste rádio. Para vocês verem mais especificações. Foi um desenho rasgo. Que eu fiz aqui. Para vos mostrar o rádio a funcionar. Mas acho que deu para perceber. Mais ou menos. Tudo e tudo e tudo. Ok? Malta. Fiquem bem. Na descrição do comentário vai ficar o link do rádio. Das minhas redes sociais. Das plataformas todas. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande guias. Um grande guias.